Pô, o que eu comendo agora é só essa parada, cara. Pô, eu tô de dieta também. Clube Social Integral, bonzão. Mas, pô, tu quebra a parada, né? Ah, é. Eu não gosto de comer ele inteiro, pô. Eu também não posso. Eu tô com uma dor aqui no Siza. Aí tu quebra a parada e faz o que eu comendo. Não, eu não quebro. Ele faz, ele fica só um pouquinho. E esse é o teu almoço. Isso aqui eu tô comendo só pra... Hoje em dia é só pra viver mesmo, entendeu? Tô fazendo uma... Ah, vou numa churrascaria. Quanto eu faço é tu se alimentar de luz, né? Mas eu quero... Através da pineal, né? Alimenta tua pineal através da luz. Ah, eu gosto de sonar veda, é isso? Vega. Vega ou veda? Não. Comida dos campeões, né? Farofa de clube social com banana. É isso aí, né? Sobreviva. E o mate, mate? O mate tá ali atrás, o mate. É, mate. Potásso, carboidrato, foda. Foda e foda. Foda e foda. Leão, macaco. É, cara. Então. Amor, mamãe.